Oi Zarros, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou fazer o trote caminhadinha com a minha mãe Tá, então vou apresentar a minha prima Raika E é... Não sei Eu sou... Eu sou uma pessoa Então A minha senhora não sabe Ela não sabe de nada que a gente tá gravando Ela deu um oi e a gente ligou pra ela E... É isso aí, né? Vamos ligar pra ela Alô? Oi Dander O que? É o que? O que é que essa garota aqui é? Não sei Fala Você tá falando comigo ou é você? Sou eu Ela tá aí? Tá Ela tá lá embaixo Tá o que? Ela tá lá embaixo Ahn Então é você que tá te indicando Não tô não Ahn Eu fiquei e falei assim pra ela Sabe que você é igual uma vaca? Falou do tamanho Falou do tamanho? Larissa Falei Você que falou Foi Foi De pastigo né? Ela não falou o que? Ela não falou nada Tu é doida Me mexendo com a onça Tu é doida Eu não Eu vou desligar que eu tenho que vir aqui com a dona Lidia Ah, calma aí, rapidinho Assim Gente, ela disse que ficou Oi Oi, tia Oi, tia Ah 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 É que minha tia já chegou em casa, hein Aí já era Então tchau, mãe Beijos Ah Ah Meu Deus do céu Ave Maria Senhor Que eu vou nos coberta Ah 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 Então, gente Foi um prazer conhecer vocês Foi um prazer conhecer vocês Se inscrevam no canal Compartilhem Curtam Se inscrevam Ah Ó Se você gostou Deixe seu like Ah 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 Se você gostou da minha prima Quer mais vídeos com ela Deixa aí embaixo nos comentários Ó Bota aí nos comentários o que você quer Os desafios que vocês querem E é isso aí Tá Um beijo Tchau E até o próximo vídeo Tchau Mua